Ao lado do candidato e prefeito Tuta, conseguiu aí essa vitória expressiva, queria que você falasse aos eleitores aí e ao site V Notícias. Quero agradecer a todos os internautas aí do site V Notícias, e dizer, pra nós é uma alegria grande e uma responsabilidade muito maior, porque nós tivemos uma votação expressiva, quase 53% dos votos, é uma votação que nunca foi tida aqui no município de Iviema. A nossa responsabilidade, a minha responsabilidade é muito maior pra com a população do Iviema. O Tuta está e estará prefeito a partir do dia 1º de janeiro de todos os Iviemes, independente daqueles que votaram e daqueles que não votaram em mim. No meu coração, o lema é trabalho, seriedade e honestidade, pois eu nasci nessa cidade, aqui quero viver e aqui quero morrer. Por isso, quero deixar muitas coisas boas, muitas obras, pra transformar essa cidade cada dia a mais. Que Deus esteja abençoando toda a população de Iviemes, um grande abraço a todos e um abraço a todos os internautas do site V Notícias. Esse é o desejo do seu amigo e prefeito Tuta, e prefeito reeleito agora, que vai trabalhar muito por essa Iviema, com apoio do governo do estado, com apoio de todos os vereadores, e também de todos os deputados federais, senadores e também os deputados estaduais. Um abraço e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado.